Voltas da mesma morada Será que estou na estrada errada? Nunca pensei voltar a ver-te aqui Será que para ti Esta rua é o que eu não esqueci? Estás tão perto de mim Eu mais perto do que senti Vou até à tua porta dizer que estou aqui Esperar que me encontres como te encontrei a ti Quero contar-te como estou e tudo o que passei Quero saber como estás e tudo o que não sei Respiro fundo, vejo o número 3 Só nós os dois como a primeira vez Mas num segundo vi que não me vês E na janela Vejo que já não és só tu Nessa casa não és só tu Agora sei que não és só tu Três anos que me marcaram Para ti num ano acabar Mas diz-me em que momento eu te perdi Fiquei presa às promessas que me prendem aqui E nem sou de esperar mas eu esperei por ti E como foste capaz de voltar a si Só para mostrar que Agora não és só tu Nessa casa não és só tu Nessa casa não és só tu Eu já vi que não és só tu Espero que um dia eu já consiga Sentir que devia não voltar a partir E espero que um dia eu já consiga Ver que agora sou só Agora não és só tu Agora não és só tu Eu já vi que não és só tu Eu já vi que não és só tu Espero que um dia eu já consiga Sentir que devia não voltar a partir E espero que um dia eu já consiga Ver que agora sou só eu E espero que um dia eu já consiga